Planejo, planejamento organizado pelo técnico, pelo presidente Rodrigo Torque. Bola rolando já aqui no estádio Olímpico, Milton de Souza Correia para Independente e Oratório, válido pela quarta rodada do campeonato a Mapaense. Já veio Independente lá pelo lado direito, tentava a jogada, agora vai com o Baiano, vai chegar com o perigo, vai chegar com o perigo, vai chegar com o perigo, tentava já por ali a jogada, a bola de Ninderezo, camisa número 11, era o Bruno Hernandes no cruzamento. O Baiano, faz a investida, vai arriscar, vai arriscar, vai tentar a jogada por ali, tentava o jogador, opa, recuou a bola para o goleiro. Independente, 17 minutos jogado, tentar o Fabinho, tentou ali, opa, não marcou o lance. A toca bola agora Oratório tenta se organizar no seu campo de ataque. Olha aí, deu bobeira a defesa da equipe do Independente. Deu bobeira esse lance, o Rafael. Está tendo dificuldade de conduzir essa bola. Já veio Independente com o Fabinho novamente, tentava o chute de longe ali, levou o perigo, o primeiro chute do Fabinho. O Alex Alemão pelo lado esquerdo, vai invadir a área, tocou para trás, Olha o gol! Toca a música, produção! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bruno Hernandes! Na jogada pelo lado esquerdo, o Alemão invadiu, invadiu a área, tocou e deixou de frente, o Bruno Hernandes, ele só colocou. Vamos ver a jogada aí, olha a cobrança, levava perigo, tira! Adrian Serpa! Agora o segundo tempo, né? Vamos ver a cobrança de falta agora para a equipe do Oratório. Já tentava ali, acabou passando. Também, é, um estádio está sendo construído, o estádio Antônio Vilela, lá no município de Santana. Já vai o Independente chegando com velocidade, é o Bruno, tentava, olha o gol! GOOOOOOOL! Toca a música, torcedor! Toca a música, torcedor! Toca a música, torcedor! Do Independente Bruno Hernandes Ele invadiu Deu o corte e chutou A bola foi morrer no fundo da rede Jaque Lima Elivone Também acompanhando a transmissão da Carcara TV Chegava já por ali A equipe Lá de esquerda com o atacante Matheus Do Oratório Foi passando, passou pelo primeiro Vai tentar e marcou Gol Do Oratório De defesa vai pintar mais um golzinho aí Eu tenho certeza Olha o Bandinho tentava de fora da área Com perigo O chute do Bandinho Vai chegar com perigo Melhor para o defensor Chegava novamente agora o Independente Olha o Vitor Hugo Toca a música produção Vitor Hugo Olha o Alemão foi lá Ele só fez virar e chutou forte Tirambaço do Vitor Hugo É nosso O Independente vence O 4º jogo na 4ª rodada do Campeonato Alapaense